Se você contar o sol que ela pega, é muito menor do que se toda ela fosse feita dessa forma. Aquele galho para cá, esse para cá. Essas explicações fazem parte de um programa chamado Doce Fruto, uma parceria da Imater e de municípios. A ideia é mostrar métodos de manejo com as árvores frutíferas aos agricultores. Nessa etapa, está sendo realizado um dia de campo, que ajuda na troca de experiências. O programa Doce Fruto foi criado justamente para que as famílias pudessem ter em sua propriedade um pomar caseiro que satisfaça o consumo familiar. Um pouco do excedente possa ser comercializado nos programas governamentais. Então o objetivo é que os pomares sejam melhorados em quantidade de plantas e espécies diferentes e dentro da mesma espécie algumas variações de época para ter consumo. Os agricultores recebem as orientações detalhadas. Um dos exemplos é em relação à exposição dos galhos ao sol. A diferença entre as fases de lua, elas não são significativas na produção. Mas quando tem mais sol na lua refletindo em cima da planta durante a noite, você está provocando da mesma forma a fotossíntese nas folhas. Outras técnicas também são mostradas, como estratégias de podas. O tecnólogo ambiental Telvio Ricken mostra que às vezes é necessário realizar cortes de galhos bem grandes. Eliminamos eles para dar força, luz e ventilação para os ramos mais baixos, que vão produzir da mesma forma que esse ramo ia produzir. Então a gente faz uma seleção por galhos, eliminando alguns ramos, e também tem que fazer o raleio do fruto, para dar um fruto mais grande, mais saboroso, porque se ficar todos os frutos vão ficar pequenos e não vai ter todos eles de qualidade para consumo. Seu Altevir ficou atento a todas as explicações. Na sua propriedade, ele já podou inúmeras vezes suas árvores, mas não tinha uma técnica específica. E agora, garante que com as explicações, as coisas ficarão muito mais fáceis. Com essas técnicas, consegue melhorar a qualidade? Consegue, consegue. Consegue com essa explicação, consegue. E até diversificar? Consegue. As técnicas também agradaram o jovem agricultor Diego Lox. Ele sabe da importância em aprimorar os conhecimentos. A gente nunca sabia podar uma árvore, alguma coisa assim para nós, ela crescia assim e se mantinha daquele jeito, né? Mas aí você vê que podando é muito melhor, né? O principal objetivo desses encontros é mostrar para os agricultores o potencial de suas propriedades e mostrar que suas árvores frutíferas podem produzir cada vez mais e frutos de excelente qualidade. Além disso, no final, o trabalho dos adultos é recompensado, principalmente com a alegria das crianças em comer um fruto de boa qualidade.